Por favor, por favor... Olha pra mim, olha pra mim! Não faça isso! A gente vai ficar bem, querida. Vai dar tudo certo. Dan, não! Não faça isso, cara! Dan! Dan! Lembro o que eu disse sobre já ter feito isso uma vez. Era mentira, eu tô morrendo de medo. Dan! 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 Dan, fala alguma coisa! Meu Deus! Ai, meu Deus! Dan, fala comigo! Dan! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Minhas mães... Dan! Ai, meu Deus! Ai! Minhas pernas estão quebradas! Meu Deus! Consegue se mexer, Dan? Não, eu não consigo me mexer! Tudo bem, aguenta firme, eu já tô indo! Eu tenho... Onde você vai? Eu tenho que descer, eu tenho que ir! Não, para, você vai se machucar, fica aqui! Não, não, não! Não sai daí!